Então, começamos este programa especial de ano novo com a música Marcas do que se foi cantada pelo Roupa Nova. E você está se acostumando, isso é muito bom, nossa audiência está aumentando muito, você está se acostumando a fazer da sexta-feira à tarde um queijo all day, como é chamado nos Estados Unidos. O queijo all day é um dia mais casual, que a gente tem intervalos, que a gente pode ouvir um programa no meio da tarde. Então, você está se acostumando a ouvir o nosso programa do meio da tarde, que é o programa O Divã de André Kep, e que traz sempre um tema muito interessante para você. E eu quero lembrar para você que ainda não me conhece, que eu sou André Kep, sou doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC de São Paulo, psicanalista e psicólogo. E hoje faremos o nosso programa especial de ano novo. Bom, e aí eu estava um pouquinho antes do programa, olhando as previsões para 2017. E olhando essas previsões, então a gente vê muita desgraça, né? Então, especialmente aquelas que se referem a Nostradamus. Então, aproveitam para falar do fim do mundo, né? Alguns já dizem que o fim do mundo será certeiramente em 2017, né? Aquelas mesmas pessoas que diziam que o fim do mundo era 2012, e depois não acabou, e continua, aquela coisa toda, né? Então, falam do fim do mundo e de outras desgraças, só apontando desgraças, desgraças, desgraças. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que nós começamos a acreditar nessas desgraças, e só olhar para as desgraças. Então, não olhar também para o lado bom da vida, né? Porque a vida tem esses dois lados, né? O lado do bem, o lado do mal. Então, nós nem olhamos para esse lado bom da existência. Então, vamos lembrar uma coisa sobre Michel de Notre-Dame, nascido em 1503, falecido em 1566, portanto, século XVI. Ele foi um médico e alquimista, e deixou em sua obra um livro chamado As Profecias, com mensagens codificadas, que, geralmente, só descobrimos o seu significado depois dos fatos terem acontecido. Então, por exemplo, ele previu um homem muito destruidor, mas ele colocou o nome de Hister, e não de Hitler, e depois identificamos que era o próprio. Então, certamente acontecerão alguns fatos negativos em 2017, Mas não acontecerão apenas fatos negativos. Então, vamos mudar um pouquinho essas previsões horrorosas de desastre, de morte, disso, daquilo, só vendo esses aspectos, para previsões também de construtividade, previsões construtivas, positivas e construtivas. Por quê? Porque aí temos uma esperança numa melhora daqui para frente. E, segundo alguns estudos, talvez este ano mesmo eu lance um livro que tem esses estudos. Mas, segundo alguns estudos, esse tempo mais complicado da humanidade foi justamente de 2012, apontado pelo calendário maia, até 2016, com alguns reflexos em 2017. Mas 2017 representa realmente um ano de transição, de melhora, segundo alguns estudos. Espero que, neste ano, eu possa falar desse livro que eu estou lançando. É um livro sobre o passado da Terra, mas que traz algumas questões do momento atual e até de um momento futuro. Bom, vamos mentalizar um ano excelente para 2017 e melhor do que foi o ano de 2016. Que tal fazer isso? Faça mentalizações, faça orações de um ano melhor e de uma vida melhor. Eu vou só dar uma dica para você e, na sequência, nós continuamos com o nosso tema de hoje, que é o programa especial de ano novo. Você que precisa de um acompanhamento profissional, feito por mim, pela minha equipe de psicólogos e até psiquiatras, para resolver os seus problemas do dia a dia, da vida profissional e afetiva, bem como lidar com transtornos como depressão, ansiedade, pânico e outros, entre em contato comigo para ser atendido por mim ou por algum profissional da minha equipe. E você pode entrar em contato ou por WhatsApp ou por SMS. O número é 99684-2357. 99684-2357. E vamos voltar ao nosso tema. Aí você pode falar para mim o seguinte. André, não adianta nada ficar mentalizando, isso é papo furado, fazer oração, isso é papo furado. André, as coisas acontecem, não adianta ficar mentalizando, orando. E aí eu vou mudar um pouquinho o raciocínio. A oração, ela realmente tem mais poder do que nós admitimos no primeiro momento. Então, oração é realmente algo muito poderoso. E a mentalização também. E aí você pode me perguntar, bom, o que pode mudar se mentalizarmos um excelente ano em 2017? Os acontecimentos não serão os mesmos se você mentalizar ou não mentalizar? Olha, para responder essa questão, vamos considerar duas dimensões em nossa existência. A dimensão objetiva. Então, em primeiro lugar, vamos considerar a dimensão objetiva. O nome objetivo vem de objeto. E essa dimensão é aquela dos fatos que ocorrem objetivamente, como se fossem objetos diante de nós. Então, essa dimensão objetiva, ela é imutável. E o que precisa acontecer, acontecerá. Então, você tem toda a razão, nesta primeira dimensão observada. Então, os fatos simplesmente acontecerão, os fatos que se sucederão. Mas há também uma outra dimensão que podemos chamar de subjetiva. O nome subjetivo vem de sujeito. E essa dimensão se refere a como interpretamos os fatos. É nessa dimensão que as maiores mudanças podem acontecer. Eu vou dar um exemplo. Olhando para 2016, podemos acreditar que o ano que se encerrou, ou que se encerra agora, se encerra neste momento, até o último dia, foi o ano da corrupção. Se olharmos com uma interpretação meramente negativa. Ah, o ano da corrupção. Bom, o que eu diria para você é o seguinte. Corrupção no Brasil existe desde a época das capitanias hereditárias. Uma coisa meio antiga. E no mundo existe muito, de uma forma muito anterior ao Brasil. Então, especialmente, tem um documentário até muito interessante, sobre os Borges, de Borges, que fala sobre a corrupção de um papa, Alessandre VI. E esse papa já vivia na corrupção, beneficiando familiares e aquela coisa toda. Então, a corrupção é muito antiga. Então, o que nós podemos interpretar é uma outra questão. Nós podemos considerar que 2016 foi o ano da conscientização da corrupção. Nós conscientizamos, nós vimos a corrupção em toda a sua extensão. E dá sujeira, para que possamos melhorar o país. Então, se toda essa sujeira não aparecesse, como é que nós poderíamos limpá-la? Como é que nós poderíamos pensar em fazer uma limpeza? Como é que nós poderíamos pensar em começar a trazer essa limpeza, essa limpeza ética, essa limpeza moral, essa limpeza que não é só externa. É muito interna, em cada um de nós. Não é só para alguns. É para todos nós. Então, nós podemos reinterpretar da seguinte forma. Este foi o ano da conscientização da corrupção e da sujeira para que possamos melhorar o país efetivamente. Porque isso precisava vir à tona. Como é que você pode limpar a sujeira se ela está debaixo do tapete? Se ela está escondida? Não tem como limpar, você não vê. Ela precisa se revelar para que a gente possa fazer uma limpeza, para que a gente possa melhorar esse país. Então, nós podemos dar uma interpretação muito positiva para o ano de 2016. Mas aí você me fala assim, Ah, mas André, o ano de 2016 foi também um ano de crise econômica no Brasil. E esse fato é inquestionável. Esse é um fato inquestionável, bem objetivo, realmente foi muito difícil para grande parte das pessoas ou para a maior parte das pessoas. É verdade. E é justamente por esse motivo que 2017 pode ser um ano de recuperação econômica. Vamos mentalizar que 2017 seja para nós, brasileiros, um período de prosperidade, entendendo que prosperidade não é apenas a prosperidade financeira, é a prosperidade de viver uma vida plena, é a prosperidade de viver uma existência muito mais ampla e rica de recursos, não apenas materiais, mas recursos mentais e espirituais. Porque nós existimos em três dimensões, como os gregos antigos falavam, no corpo, na mente e no espírito. Então, a riqueza não é apenas material. A riqueza também é mental e espiritual. Então, é uma prosperidade que vai muito além dessa prosperidade material. Um período de alegria, em que todos seremos muito felizes, muito alegres. Um período de amor, então todos viveremos um amor pleno na nossa existência. E um período de bem-estar. Tanto na dimensão objetiva dos fatos, quanto na dimensão subjetiva. E para isso, temos alguns estudos muito interessantes, especialmente ao que se refere ao Brasil. Nós temos algumas previsões mais otimistas e antigas, por exemplo, de Dom Bosco. Dom Bosco teve um sonho e ele foi levado por anjos até um rio, que os anjos diziam ser o rio Amazonas. E desceu. levado pelos anjos. Ele viu araras, viu animais que ele nunca tinha conhecido. E quando ele desceu, entre o paralelo 20 e o paralelo 30, ele disse que teria a capital do país que jorraria leite e mel no futuro. E essa capital, mais tarde, nosso querido presidente, que foi o melhor presidente do Brasil, na minha opinião, claro, cada um tem a sua opinião, que foi Juscelino Kubitschek, ele faz Brasília justamente entre o paralelo 20 e o paralelo 30. Mas talvez não seja Brasília esse polo de crescimento. Porque São Paulo está dentro do paralelo 20 ao 30, Rio de Janeiro também, Belo Horizonte, mas eu apostaria mais na nossa cidade de São Paulo, que é uma cidade de muito desenvolvimento, de muito crescimento, de muito dinamismo. Apostaria, não sei o que vai acontecer. Mas essas eram as previsões de Dom Bosco. Previsões para um futuro muito promissor para o Brasil. Bom, eu agora vou dar uma dica para você. e na sequência nós continuamos com o nosso programa especial de ano novo de hoje. você que precisa de acompanhamento profissional feito por mim e pela minha equipe de psicólogos e até de psiquiatras para resolver os seus problemas do dia a dia, da vida profissional e afetiva, bem como lidar com transtornos como depressão, ansiedade, pânico e outros, entre em contato comigo para ser atendido por mim ou por algum profissional da minha equipe. Entre em contato por WhatsApp ou SMS. o número é 99-684-2357 99-684-2357 Bom, finalizando esse tema de hoje. Então, eu estou falando hoje sobre o ano novo, o ano de 2017, num programa especial de ano novo. E, olhando para as previsões para 2017, eu disse que muitas falam do final do mundo, o final dos tempos, trazem muitas catástrofes. Não acredito que será o final do mundo em 2017, até porque as previsões de Nostradamus jogam essa data para 3.700 e tanto. Então, realmente, não é 2017. E entendo que, muito pelo contrário, pode ser um excelente ano, um ano de grandes transformações e grandes mudanças. Eu estava falando das previsões de Dom Bosco para o Brasil. previsões muito importantes e que a nossa nação assumiria uma liderança no futuro. Além de Dom Bosco, nós temos previsões muito interessantes de Blavatsky, que, realmente, ela fala de uma mudança da sexta, num livro chamado A Doutrina Secreta. Ela fala da sexta sub-raça, da sexta raça, que teria uma mudança para a sétima sub-raça da sexta raça, migrando da América do Norte, de uma liderança norte-americana, para a América do Sul. Então, a liderança, neste momento da humanidade, ela previu o que seria aqui da América do Sul. Então, nós temos muitas previsões, previsões sérias, de Blavatsky, de Dom Bosco, prevendo que o Brasil terá um papel muito importante, muito especial a partir de agora para o nosso planeta. E todas essas profecias indicam não o fim do mundo, nem o fim dos tempos, mas indicam que o nosso país terá um papel muito importante no futuro e, provavelmente, nós reverteremos esta situação que nós temos na atualidade. Uma situação muito difícil no mundo inteiro, uma situação de muitas desgraças, de muitos problemas econômicos e sociais para um mundo que se renova e que será bem melhor no futuro. Então, o que eu espero é o seguinte, vamos mentalizar que 2017 seja para nós, brasileiros, um período de prosperidade, de alegria, amor e bem-estar, tanto na dimensão objetiva dos fatos, quanto na dimensão subjetiva. da interpretação dos fatos. Feliz passagem de ano, feliz 2017 e lembre-se, a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Desculpe. Eu desejo um excelente ano novo, uma excelente passagem de ano para você e até a semana que vem.